Shalom, Tietchan Paz e Igreja We bless the Lord again this time, this night Nós abençoamos ao Senhor uma vez mais nesta noite Especialmente pela Sua presença Especialmente pela Sua presença gloriosa Aleluia And for your life E pela tua vida I still thank Pastor Alciso Pastor Alciso Pastor Alciso Eu ainda agradeço ao Pastor Alciso Pastor Alciso e toda a Igreja novamente Por estar abrindo as portas para a cruzada This work is not my Esse trabalho não é meu It's not for Pastor Alciso Pastor Alciso Não é do Pastor Alciso nem do Pastor Alciso But it's for the Kingdom of God Mas é para o Reino de Deus Aleluia For the Lord Jesus Christ Himself Para o Senhor Deus Ele próprio Yes The topic of a cruzada We are going talking about the mystery and the power of the cross O Tópico da cruzada Nós vamos estar falando Sobre o mistério E o poder da cruz And the resurrection Of the Lord Jesusあと And the resurrection O mistério e o poder da cruz E a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Durante o percurso nós vamos estar discutindo algumas coisas Nós cantamos sobre a cruz Falamos sobre a cruz Pregamos sobre a cruz Mas nós temos que entender que o grande mistério por trás da cruz é o Senhor Jesus Cristo Há um grande mistério por trás da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo E há um grande mistério por trás da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo E há um grande mistério por trás da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Se nós não sabemos o grande mistério que está por trás da cruz e por trás da ressurreição do Senhor Jesus Cristo Você pode esquecer de você mesmo Você pode dizer que o diabo é poderoso Mas eu estou dizendo a você Que o diabo não é nada Você vai descobrir através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Você vai descobrir através dessa cruzada como Jesus Cristo é o poderoso Deus Você vai descobrir através dessa cruzada como Jesus Cristo é o poderoso Deus Podemos nos colocar de pé? Podemos nos colocar de pé? 1 Coríntios 1 Coríntios 2 capítulo 2 versículos 7 e 9 versículos 7 ou versículos 1 2 Coríntios 1 Coríntios 2 capítulo 2 versículos 7 e 10 4 Coríntios 2 capítulo 3 versículos 7 e 10 Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se o Senhor tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. E porém, em amizade entre ti, entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá com o calcanhar. Senhor Deus dos céus, nós agradecemos a ti novamente nessa noite. Nós viemos celebrar a grande vitória. Nós viemos celebrar, ó Deus, o seu trabalho na cruz. Nós viemos celebrar o grande mistério por trás da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Para que nós possamos estar sentados atrás da visão da ressurreição e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos, ó Jesus Cristo, por tudo, Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos pela tua visibilidade nesta noite. Nós agradecemos pelas grandes coisas que estão acontecendo espiritualmente e fisicamente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Aleluia. Sim, como eu disse, nós vamos falar sobre a mistura e a força da cruz e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, nós vamos estar falando sobre o mistério da cruz e o poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos os primeiros Coríntios, capítulo 2, a Bíblia diz, nós estamos pregando a sabedoria de Deus, que é o mistério que ninguém, nem o príncipe desse mundo, conheceu. Porque se eles tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que a cruz do Senhor Jesus Cristo. Por trás da cruz do Senhor Jesus Cristo. Há um grande mistério escondido por trás e dentro dela. Mesmo o diabo não sabia. Mesmo o príncipe desse mundo não conhecia o poder. da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam cegos. Mas a morte do Senhor Jesus Cristo é a grande sabedoria de Deus. É o grande mistério de Deus. Mas para descobrir o que está dentro dela. Somente o Espírito de Deus. E revelar o grande mistério dentro da cruz do Senhor Jesus Cristo. E revelar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer sobre a sabedoria que está escondido por trás? Eu não quero definir a sabedoria de Deus. Eu não quero definir a sabedoria de Deus. Mas eu quero ir longe sobre o que nós estamos falando sobre. Qual é o mistério lá dentro? Quando Deus criou o céu. Ele criou as coisas espirituais. Nos céus. Cheio da santidade de Deus. Porque Deus é um Deus cheio de santidade. Sobre os anjos que foram criados por Deus. Havia um anjo. Que ele liderava a adoração diante do trono de Deus. Esse anjo. Estava na presença do Deus vivo. Liderando a adoração diante do trono de Deus. Ele era um anjo lindo, belo. Mas a Bíblia diz que ele queria se tornar como Deus. Ele queria ser dourado como Deus. Mas a glória. Mas a glória de Deus não pode dividir a glória de Deus. Mas ninguém pode dividir a glória de Deus. Mas por causa disso. Deus expulsou ele dos céus. Eu quero dizer a você algo. O que justa o que o Lucifer foi no céu? O que justa o ele? O que justa o ele? O que provocou ele? O que perseguia ele. O que perseguia ele. O que perseguia ele? O que? O que o que? O que era o que? O que era o que? Era a santidade de Deus. Deus. Deus não podia estar entendendo, ele próprio não podia estar em pé, expulsando o satanás, mas a santidade deu, expulsou o satanás para longe do trono de Deus. Porque a santidade deu, a Bíblia diz, Deus vive, é santo três vezes, santidade, é a luz de Deus, mas a luz, em plena, em plena, em plena, te torna fogo, a glória, glória a Deus. A igreja está entendendo? Amém. Quando o diálogo estava vivendo na presença de Deus, ele extraindo era fogo, porque ele extrava na luz, mas quando a arrogância veio dentro dele, quando o pecado veio dentro dele, ele se tornou fraco. Mas a luz de Deus, a santidade de Deus, chamou ele, ele não podia arrastir diante da glória de Deus. É Deus, aleluia. É Deus, aleluia. Nós fielos, nós. Há. Glória a Deus. Ninguém, não, a dor não pode resistir na presença da heredade de Deus. A treva não pode permanecer na presença da santidade de Deus. É. Mas ele não tinha a imagem e a semelhança de Deus. Mas qual era o plano de Deus para você e para mim? Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele está falando sobre o plano de Deus para você e para mim. Eu disse, nós criamos o homem de acordo com a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, isso quer dizer que a nossa semelhança de Deus, isso quer dizer que o plano de Deus, e que Deus que domina os céus, traz o Espírito, está em Espírito, e na terra, que domina através de você, o Espírito de Deus na terra domina através de você, isso quer dizer, Você e eu, agora coloca o ensaio, Deus pode vir dentro de nós, sentar dentro de nós, falar dentro de nós, andar dentro de nós, Eu não vi dentro dele, meu Deus é um domingo. Aleluia! Aleluia! Isso é o amor de Deus. Isso é o grande plano do Deus. Isso é o grande plano do amor de Deus por vocês,amor de lucifar. mas o diabo ele queria tomar essa posição ele não pode pegar essa posição ouça quando Deus expulsou ele ele veio à terra para viver na terra ele precisa ter um corpo para viver na terra ele precisava ter corpo mas ele não tinha poder para vir dentro do homem somente Deus somente Deus tinha a presença mas ele ele não foi dentro do homem mas ele entrou dentro da serpente a igreja está aí? Deus veio dentro do homem mas o diabo Lúcifer veio dentro da serpente Deus Deus não podia estar dentro da serpente não 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 viver dentro do animal não mas Deus não pegueu as coisas boas encontrou algo bom found good achou bom achou bem acho bem Aleluia, meu Deus, obrigado, saiu Jesus, isso quer dizer que Deus amou o homem tanto da criação, desde a criação, e todo o plano que Deus tinha para você, Deus sempre tem um plano bom para você, Deus, eu nunca aceito estar dentro de um animal, mas aceito estar dentro de você, Deus, eu nunca aceito estar dentro de você, Deus, ele é a própria sabedoria, isso quer dizer, o homem, ele é a sabedoria de Deus, manifesta na carne, não sei se você está aqui, o homem, ele é a sabedoria de Deus, manifestada em carne, isso quer dizer, quando você vê o homem, você pode ver a sabedoria de Deus, na carne, manifestada na carne, isso é porque quando você lê o provérbio, 316, a Bíblia diz, na mão direita, a sabedoria de Deus, na mão direita, a sabedoria de Deus, muita vida, muita vida, muita vida, e na mão esquerda, e na mão esquerda, a riqueza e honra, isso quer dizer, que na mão direita, do homem, a grande semelhança de Deus, Deus colocou na sua mão direita, vida longa, vida longa, vida longa, e na mão esquerda, e na mão esquerda, e queza-se honra, a na mão direita, o homem, isso quer dizer, homem, criado, na sabedoria de Deus, ele foi encoberto, da glória de Deus, ele estava cheio, ele estava cheio, ele estava cheio, ele estava cheio, que ele estava cheio, na presença de Deus, ele sentia, ele sentia, a riqueza do Criador, aleluia, 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 ele sentia, a riqueza do Criador, agradeço do Criador, aleluia, 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 E na terra, o homem tinha na relação da mente, intimidade, com Deus vivo, ele estava cheio, ele tinha sentimento, ele podia tocar em Deus e ser tocado por ele. A igreja está aí, mas, eu quero dizer algo, o que era o que estava trazendo a glória de Deus para Deus, porque o homem teve a criação do homem de Deus, ele estava obedecendo a vontade de Deus. O homem, o obediente, o obediente, a vontade de Deus, traz a glória de Deus, aleluia. Aleluia Senhor, o obediente, o Deus vivo, traz a vida longa, o obediente, a vontade de Deus, traz a glória de Deus, traz a glória de Deus, traz a glória de Deus. O homem, o homem, o homem, não podia morrer, porquê? O homem, o homem, o homem, o homem, não podia morrer, porquê? Porque Deus nunca morre, aleluia. O homem, o homem, não podia morrer, porquê? Porque Deus nunca teve nenhuma doença Nem como neva, neva, neva Nunca, podia, nunca, nunca Porque Deus vive Porque Deus vive Vivo e na luz Glória a Deus Chegar Através do homem e a terra Que era, estava em comunicação Com os céus Aleluia Mas Quando sepa Lúcifer mudou-se Para se tornar um inimigo Quando Lúcifer se transformou em Satanás E foi lançado na terra Ele se tornou inimigo De Deus Inimigo Da santidade Inimigo Da vida Inimigo Do homem E ele foi mentir a mulher A mulher aceitou O homem também aceitou Através da mulher E eles caíram em pecado E desobediência Então se tornaram fracos Porque Sim O pecado Traz fraqueza Aleluia Sim O pecado Traz enfermidade Sim O pecado Traz morte Sim O pecado Traz pobreza Miséria Sim O pecado Traz separação De Deus De Deus Separação de Deus Separação com Deus É com Deus Entendeu? O que você disse aí? Diz assim Amém Amém Então quando o homem cai em pecado Ele foi separado De Deus Foi separado A glória de Deus Separado A luz de Deus Separado Da santidade de Deus Separado Da gloriosa luz de Deus Ele se tornou triste Ele se tornou o inferno E ele passou a morrer A morte chegou Deus No plano de Deus Não havia homossexualidade Mas quando o homem caiu O pecado Tudo virou Homossexualidade Não é de Deus A droga Não estava no plano de Deus Fumar Não estava no plano de Deus Drink As bebidas Alcool Não estava no plano de Deus Adelateria Adelateria Não estava no plano de Deus Prostituição Não estava no plano de Deus Mágica Não estava no plano de Deus Essas coisas Hoje em dia de Deus Estava perto De Satanás Aleluia Por causa do homem Cair em pecado Ele foi separado De Deus E agora para viver A enfermidade Começou a viver Adocexualidade Começou a viver Adorado Começou a fazer Prostituição Começou a mentir Ele se tornou fraco Mas Deus Ainda lor Amor homem Aleluia Mas Deus Cheio de amor Mas Deus Cheio de compaixão Aleluia Porque Deus Amou o homem E ele veio E perguntou Adão 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 O que? Adão O que? O primeiro que ele Teria pecado Ele Escondeu de Deus Ele Escondeu de Deus Ele Descobriu Que ele estava nu Toda vez Quando alguém Está em pecado Ele não pode suportar A presença de Deus Toda vez Quando alguém Está em pecado Ele não pode suportar A presença de Deus A presença de Deus Se torna juízo Para ele Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A escuridão As trevas Não suportam A luz de Deus Glória a Deus E quando alguém Cai em pecado O seu espírito Vai para longe Do espírito de Deus Ele se torna nu Você pode ter roupa Mas se você Pega Você se torna nu Deve de Deus Isso quer dizer Sem valor Sem valor Não suportam Não suportam Não suportam Aleluia a Deus Vamos lá Vamos lá Tentando a igreja Mas Mas Portanto Men Correndo de Deus O homem Correndo de Deus Assim Diz Men S Pega Quando